Todo o cuidado foi muito bem visto pelos médicos, pelo fisioterapeuta, porque foi uma lesão bem chata, né, que se trata de um músculo, antes que no jogo, no treinamento exige bastante, então por isso que demorou um pouco mais, né, mas graças a Deus estou recuperado e espero poder ajudar nesse momento importante aí do Santos.